Para conseguir a carta do Zoltan, que é a primeira, é importante comprar essas cartas primeiro aqui. E mostra o que você cozinha atrás do barco. Nunca vi nem cheirei uma mulher assim. Pode acreditar, eu não esqueceria. É, essa aí é especialmente difícil de esquecer. Mas há vários viajantes por aqui, gente de tudo que é lado. Talvez valha a pena perguntar sobre ela. Obrigado por tudo. Senhores bruxos, será que vocês se interessariam em matar o grifo? Aquele monstro é uma desgraça para a nossa terra. No começo ele só matava o gado. Depois pegou gosto pela carne humana. Nós temos medo de sair de nossas casas. Se alguém nos pagar, não direi que não. Ela ajuda para fazer os curativos? Faça-me o favor. Ainda dou para o gasto. Então perguntarei sobre a Jennifer. Só não esqueça que é melhor não chamarmos nenhuma atenção. Você ficou sabendo? Os cavaleiros negros andam medindo os campos. Eles... Estou atrás de uma pessoa. E a gente está atrás de paz e tranquilidade. Saia da minha frente, aberração, antes que o seu bafo estrague a minha cerveja. Uma mulher de cabelos negros, vestida de preto e branco. Alguém viu ela? Fale. O povo diz que essa mulher passou a cavalo pela vila há alguns dias. Galopava tão rápido que derrubou o radobor em uma valeta. Para que lado ela foi? Não sei. Tem vários rastros que se afastam da estrada principal. Ela pode ter ido para qualquer lugar. Ei, pessoal! Aberração roubou a mente de Mikar. Aham. E vou roubar sua língua se você não calar a boca. Mais uma vez. Que desperdício de tempo. A Terra dará volta no Sol antes que você compreenda essas regras. Você tem um minutinho? Por que não? Por que não? Aldert Goethe, professor assistente de História Contemporânea da Academia de Oxenfurt. Geralt de Rivia, bruxo em tempo integral. Mas as regras são bem simples. Mas as regras são bem simples. Venha, vamos jogar. Por que não? Fantástico! É assim que se joga. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá.